Fala rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Estão tranquilos? Então véi, vou ensinar aqui a vocês como tá pegando este item aqui no Roblox, beleza? Aqui no caso é uma capa, essa capa é de graça, vou ensinar aqui a vocês como tá pegando. Pra pegar essa capa você precisa entrar neste mapa. Esse mapa vai tá na descrição aí pra vocês, se caso você não conseguir entrar é o seguinte, você vem aqui ó nas informações dos eventos do Roblox, você clica nesse primeiro evento aqui né, que é o evento em Halloween, vai vir pra cá, você desce lá pra baixo, vai ter aqui todos esses mapas. Você clica nesse primeiro aqui, que no caso é o mapa aí, que no caso é esse mapa aqui tá véi, o mapa aí do evento. E a segunda forma, você vem aqui na barra de pesquisa, você vem aqui em experiência, que vai ser o primeiro aqui. Você vai e clica nele e tá aqui o mapa né, você vai e você entra no mapa agora né mano. Entrando no mapa você vai tá aqui, o que que você vai fazer? Tem essa seta que você tem que seguir, você segue até lá né, você é obrigado a seguir essa seta tá véi. Eu acho né, no momento que eu tô fazendo esse vídeo, é sim obrigado, mas eu acho que não vai ser não pra você não. Mas enfim, você vem aqui, você segue né, fala com esse esqueleto aqui e pá pronto, saiu essa seta aí de você mano. Agora você vem pra cá, você segue aqui reto e você vai ter que falar com aquele esqueleto ali. Esse esqueleto galera, basicamente a gente vai aceitar um minigame né, que tipo de minigame é esse? Como você vem aqui, fala com ele e tal, tal, tal e você clica aqui em please. Aqui basicamente explica como é que funciona esse minigame né. Como vocês podem ver, tá aqui falando, a gente vai tá ganhando itens grátis, exclusivos, só que é itens diários mano. E esses itens vai pra nossa, nosso avatar né. Esse ícone aqui galera, significa o checkpoint, entendeu? Esse item aqui significa o checkpoint. Esses monstros, significa monstro que a gente não pode tá encostando tá véi. Se a gente encostar, vai acontecer alguma coisa com a gente ou a gente vai voltar pro meio daqui do labirinto né. Não sei o que vai acontecer, mas tenta evitar esses monstros. E aqui, que no caso essas primeiras opções, significa o que? São efeitos especiais. A tomate dá visibilidade por 10 segundos. A pimenta mano, ele dá um speed, que no caso é velocidade, por 10 segundos. Mano, esse milho, não pegue esse milho tá véi. Eu peguei e eu fiquei todo bugado mano, não pegue esse milho, tá ligado? Porque ele, tipo, tá falando aqui que ele aumenta o mapa né. Você consegue ver o mapa, consegue ver o mapa todo tá ligado? É full, por 10 segundos. Pra mim isso não funciona, eu fico todo bugado. Mas enfim, se você quiser pegar um AV aí pra fazer o teste, fica à vontade. E esse, e essa última aqui galera, é super pulo tá véi. Enfim, tá aqui as informações, você clica aqui em play e você vai começar o labirinto né véi. Como vocês podem ver, já começa aqui com esse, já começa aqui com esse daqui né. A gente pode dar, tem 5 segundos pra dar um pulo né véi. Eu só consegui dar um mesmo. Como vocês podem ver é o labirinto né. Tenta chegar perto dessas abóboras aqui, porque ela vai tá contando né véi. É o seguinte, o caminho que eu recomendo vocês fazerem é sem, ó, não vou pegar esse milho. É sempre aqui ó, nas laterais véi. Vamos voltar porque aqui, tá vendo? Ele pegou ó, o milho ó. Tá vendo que ele ficou todo bugado? Não pega esse milho véi, que tu fica todo bugado ó. Vem por aqui mano, você vai começar ali, você vem por aqui e tal. E você segue por aqui ó, a bruxa aí ó. Segue por aqui, vou ver se eu sei ainda né mano. Ó, vamos tá dando um pulo aqui, só pra gente ver. Opa, é, vamos tá seguindo por aqui mano. Vamos tá seguindo por aqui ó, tá aqui um checkpoint. Como vocês podem ver ó, a gente chega aqui. E a gente vai tá salvando. Então tá aí um checkpoint ó, dois monstros. Ah não, é só um monstro, esse aqui é um jogador. Vamos tá vindo por aqui. Ok, vamos tá vindo por aqui. Sempre encosta aqui ó, nessas abóboras né. Fica perto dessas abóboras que ele vai tá brilhando. Nesse caso você, por exemplo, eu tô voltando. Mas aqui tá aceso, significa que eu já passei por aqui, entendeu? Essas abóboras servem pra isso. Ok, vamos seguir ó. Vamos tá pegando um speed né. Isso aqui é velocidade, então. Bora tá pegando velocidade. Ah não, é visibilidade. Visibilidade, aí a gente tá invisível por 10 segundos. Então beleza, vamos tá passando por aqui. Tenta dar um zoom assim, pra ver se você enxerga alguma coisa. Ok, vamos tá passando por aqui. Vamos tá vindo aqui na direita. Vamos tá vindo por aqui. Opa, aqui tem sim. Ó, tá vendo ó. Pensei que não tinha nada aqui, mas aqui tem compasso. Não, 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 não. Beleza. Peguei o checkpoint aqui. Pensei que eu ia ser pega ali pela bruxa, mano. Que susto. Vamos tá passando aqui, ok. Não vou pegar esse milho, que eu não tô afim de ficar bugado. Eu não sei dizer ao certo a você. Ó, ali tem um checkpoint, mano. Aqui tem um portal. Vamos tá pegando esse portal aqui. Que eu me lembro que na minha outra conta, que eu fiz esse teste, eu peguei esse portal, né. Ó, aqui eu já passei, né, véi. Aqui eu já passei. Vamos tá vindo... Ó, aqui é o checkpoint. Será que eu já passei por aqui? Já passei... Não, não passei. Não passei porque não tá... Aí, moleque. Tá vendo, ó. Consegui, mano. Consegui, basicamente, completou todo o labirinto. Você conseguiu chegar até aqui. Você vem aqui e fala com esse esqueleto, né. Você clica aqui pra falar com esse esqueleto. Vai clicando, vai clicando e tá aqui, véi. Dois itens de Robux pra você comprar. E o item de graça vai tá aqui. Basicamente, você clica pra pegar o item grátis. Você vai tá ganhando um emblema. E pronto. O item grátis vai tá na tua conta do Roblox, né. Só você tá indo aí e você verificar, mano. Dá o F5 e tá aí, ó. O item tá na tua conta aí do Roblox. Mano, aqui tava o fone. Só que o fone já passou, né, do dia. E também aqui tava o chapéu. Só que o chapéu também já passou do dia. Agora é a capa e depois vai ser outro boné, né. Que no caso vai ser amanhã, que vai ser o boné. Eu não sei se eles vão resetar, tá, rapaziada. Fica esperto aí no canal, véi. Se caso eles resetar, for igual o evento aí da Vans. Que vai, tipo, os itens vai ficar resetando, tals, né. Todos esses itens vai ficar resetando. Todo dia vai ter como tá pegando e tals. Fica esperto aí que eu aviso a vocês. E ensino, né, como é que pega. Que é basicamente o mesmo jeito, né, véi. Aqui sempre vai ficar mudando, né. De item e você vai pegando. Enfim. Essa é a forma de você tá pegando o item. Deixa o like pra fortalecer. Valeu, falou. E tamo junto, rapaziada. Caraca, mano. Tá tanto brilho aqui que eu tô branco, véi. Tô brilhando aqui, meu. Que isso, véi. Tchau. Tchau.